Percurso 5 e Cântaros, Cântaras e Cantarinhas, duas posições que estão em exibição no Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, em Bragança. Uma tem a ver, como eu já disse, com esta temática das cantarinhas, estamos próximos da Feira das Cantarinhas e queríamos também ter aqui a sala com alguns motivos relacionados com a feira. E por outro lado, outra tem a ver com, digamos, a oportunidade, não por nenhuma razão especial, mas a oportunidade de termos os trabalhos feitos destes alunos de artes, do curso de artes visuais do agrupamento de escolas Emílio Garcia e podermos mostrá-los ou eles poderem mostrá-los ao público. Sabemos que é um período também agora em que muita gente virá à cidade para nos visitar e, portanto, também é uma boa oportunidade para conseguirmos mostrar estes trabalhos a muita gente. E isso, portanto, não há razão nenhuma especial, mas pela oportunidade que surgiu o Intertanto. É um grande gosto ter os trabalhos aqui expostos também para mostrarmos um bocado aquilo que nós somos, aquilo que, o trabalho que temos ao longo destes anos todos, porque é uma evolução incrível, aquilo que nós conseguimos melhorar ao longo de três anos. Atualmente, só existe uma artesã em Pinela que produz cantarinhas. Este processo de artesanato já é bastante antigo e é necessário que alguém continue a fazer esta arte. Então, esta exposição faz parte de uma das fases de recolha de testemunhos dos objetos associados à Olaria de Pinela para o trabalho que eu estou a realizar de inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Estão aqui histórias das famílias das louceiras, aquelas fotografias que vemos lá embaixo são filhos, sobrinhos, familiares das louceiras, que infelizmente muitas desapareceram, não é? Resta-nos apenas uma e é para isso que este trabalho serve, para catalogar esses testemunhos e essas peças que ainda existem, o modo de fazer o barro antigo e aquilo que sobreviveu e também para sensibilizar para aquilo que é a herança cultural da cidade de Bragança. Vê-se não para. As exposições estão no Centro Cultural até ao próximo mês, para que todos tenham a oportunidade de ver estes trabalhos.